Opa galera, sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo de Pokémon White 2 no canal OnnildoPlay No último vídeo a gente tinha parado aqui, onde a gente treinou nossos pokémons com várias batalhas Mas acabamos deixando eles ficarem um pouco fracos, alguns dormindo, apaixonados, como o Lucario e o Sandile Mas eu fui lá no centro Pokémon, recuperei todos eles Só vamos colocar aqui o Sandile na frente de novo E deixar ele ali com o item, porque ele ganha mais experiência Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai explorar mais essa área aqui, porque eu sei que tem mais treinadores Ai caramba, pegamos Pokémon Selvagem Pois é, eu sei que aqui tem mais treinadores pra gente batalhar E é isso que a gente vai fazer, a gente vai batalhando galera Pegando experiências pra quando a gente enfrentar o Ginásio Pokémon Não vai ser tão desesperador e nem tão difícil enfrentar esse Ginásio Pokémon Aqui o Ivan, o mochileiro, quer batalhar Vamos batalhar contra ele galera Ah, esse esquilinho é uma praga Eu me lembro bem dele A última vez que eu joguei isso daqui Eu inclusive zerei Só pra deixar bem claro Eu zerei Cara, esse esquilinho Toda vez que eu lutava com ele Era muito sacrificante Ganhar esse bicho Ele é muito chato Chato, forte É tudo Mas eu descobri uma coisa Eu sempre pensava que ele era um Pokémon psíquico Ai, lá vem o ataque mais chato do mundo Deixar a gente tonto Mas eu descobri que esse Pokémon é do tipo normal Então o ataque lutador é super eficaz contra ele Ai caramba, mas pra isso o lugar tem que acertar Pô, já ia colocar a gente pra dormir Uma das habilidades chatas que ele tem também Ah, não se bate no cara Eu disse que ele era chato Ai caramba, usou super presa Ai, acerta bicho Isso, garoto Aí garoto Conseguimos ganhar ele só com o tapa Mas não se engane Ele é complicado de derrotar assim Mochileiro, tchau E não volte mais aqui Tá, o que que tem mais pra cá A gente precisava do TM corte, né Mas como não tem, vamos por aqui mesmo Pô, gente, eu volto aqui pra pegar aquele item Vamos batalhar com essa menina pirata O que que é? Quer batalhar? Vamos lá Preparo-se para o desafio contra a Galen Ela mandou aquele pássaro chato, né É aquele pássaro Tá, vamos trocar aqui de Pokémon Vamos colocar o Braviary Oh, não Trocava disso E Braviary, eu escolho você Valeu, Sandai, pode voltar Vá, Braviary Aí, eu tenho orgulho de você, minha filha Ô, meu filho, aliás Que ele é um mágico Respeita o moço Pera aí Usar o Tumba Rocha Ai, não erra Caramba Não é porque tu erra O que o som erra Toma Rocha de novo Acabe com ele Para É que você tá comendo teu chato Meu caramba Ele só tá acertando o crente Que é o segundo que ele acerta em seguida Tô falando que esses bichos são dominados Não erra, não erra Ai, para de errar Passar um Pera aí Não, não acredito que ele vai se recuperar Ai, meu Deus Acerta esse Tumba Rocha Para de errar, meu Caramba, ele recuperou toda a energia dele E tô errando toda hora Ai, não é possível, cara O que eu vou fazer agora? Pera aí Vamos usar a hiperpoção, então Não quero que o nosso Pokémon perca Para esse lixo Acredito que ele vai Ah, não atirou muito Ah, não Volta para a luta Usa o Tumba Rocha E não erra Vê se não erra, tá? Ai, quase Ele deu mais velocidade Agora tu vai ver Aguenta, 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 aguenta Aguentou até bastante Agora usa o ataque de asa Porque eu não quero que tu fique errando Caramba Ah, eu não quero que o Pokémon derrotado Beleza Brave Iron, level 26 Não sei que tipo de Pokémon é esse Epa Ah, tá, tá Já sei Pokémon do tipo Tipo Dark, né? Vamos usar o ataque de asa Ah, e usou surpresa Esse Pokémon vai Nosso Isso Vai perder o ataque Claro, né? Ai, ai, ai Como ele gostou de Te aloprar Ah, ele rouba demais Para de roubar, amigo Esse ataque que ele usou na gente, galera É um ataque que faz com que o teu Pokémon Não consiga usar o mesmo ataque por dois rounds Quer ver? Vou tentar usar o mesmo ataque Aí Não pode usar o mesmo movimento duas vezes Seguidas Devido ao tormento É, devido a esse ataque que ele lançou na gente Ai, gato ruim Pera aí Só tu acabar as tuas gatanhadas Que tu já vai beijar a lona Já acabou? Então toma Conseguimos derrotar o gato ruim? Pera aí Pera aí Deixa eu ver O que tem aqui nessa 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 Pokébola Pera aí Aqui Ou pra cá Entra aí Ai, eu não quero encontrar Porque é uma selvagem Ah, não Não Mas se eu Eu acho O que tem ali Não é Não é item Mas eu vou tentar ver Se é item Ai, Sandai Bora, bora, bora Bora sair dessa batalha Rápido, rápido, rápido Ah, eu quero batalhar É um treinador O que tem aqui Eu sabia Tu tava aí Tu não me assustou O que tu quer? Quer batalhar, né? Então vem Tá, então O que tu tem aí Pra Atormentar Nossa vida de novo Ai, cara Um Pokémon Tipo veneno Contra o teu Pokémon Eu vou usar o Sandai O mesmo Sandai O teu ataque Tem que ser mais forte Que o dela Não é possível A gente tá treinando Pra nada Cadê, cadê, cadê O que que ele vai aumentar ali? Ele aumentou a defesa Então ele vai aguentar Nosso ataque Caramba Esses Pokémon São muito apelão Velho Caramba Olha só Olha só Que isso Esse ataque é muito forte Ai, mas beleza Não foi tão forte Contra a gente Vou dar uma mordida nele E tchau pra ele Sai fora Pokémon chato Aí Autoestima Não tem mais um Pokémon Será? Não Você vai ganhar De boa Beleza Opa Valeu Obrigado Muito obrigado Tudo mesmo Já chega de falar Nem entendo nada Que tu fala inglês Tem mais um treinador Aqui Vem cá Oh Sim Se tu quer Deixa batalhar também Né Vamos lá O que que tu vai mandar pra gente Mais um Pokémon enjoado Emolga Ai, caramba Eu lembro desse Pokémon enjoado Também Ele é enjoado Não porque ele seja forte Mas Passa o plano Porque ele é enjoado Ai Não sei se ele vai usar O ataque chato dele Não é esse o ataque chato ainda Que eu tô falando Bora ver se ele vai usar Pera ai Primeiro Ai Vamos usar isso ai Deu certo Esse ataque que a gente usou É Isso Deixa ele tonto Agora Ele pode se bater E se ele se bater Galera A gente ainda vai dar Uma mordida nele Ai É esse ataque ai Que eu não gosto É esse ai Ai Que ataque chato Velho Que ele dale Que ele aumenta a evasão Ai o Sandai Fica errando Agora ele acertou Agora ele acertou né Bora aqui dar um tormento Pra ele não ficar usando Um ataque duas vezes Toda hora Ai Você bateu Toma Nem ia ser preciso Não erra A Sandai Não erra Tomara que ele se bata De novo Você bateu Beleza Ótimo Demorreu Que vitória linda A Sandai Valeu garoto Vou botar só Dois Nível Pra ele evoluir Nossa A Sandai Vai evoluir Ficar mais forte O que que ela deu agora Não Ah tá Essa fruta ai Que ela deu Ela serve pra tirar A paralisação Dos nossos pokémons E esse cara Que eu não lembro dele Tá treinador garoto Ei Olá Vejo que leva Uma pokédex É Assim eu imagino Que treino os pokémons Sim E ai Que que tu quer garoto Eu sou um aventureiro Nato Sabia Não É Me encanta percorrer O mundo inteiro Conhecendo gente Mais É Dos mais vários tipos Com certeza Você conhece um pokémon Pokémon Chamado Zorak Eu Eu Acho que não Não lembro dele É Ah já vejo É Nem eu sei Nem importa Não O que Pois assim Tem todos os Predicados Para que Façam Para que me façam De bobo Ai Cada um decide Confiar nas pessoas Arrisca-se Sofrer traições Blá 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 O que que ele deu Para a gente Rosnardo Ai não Não é fraco Esse ataque Não gostei Tá E aí Já chega De falatório Eu quero batalhar Estou batalhando Na batalha O que é isso O que que Alguém Entendeu O que aconteceu O que Que foi Isso Velho O que Que aconteceu O cara Virou um Pokémon Que Estranho Mas beleza Continuar aqui A nossa Busca Por essa Eu não esperava Caramba Peraí Já passamos por aqui Já né Ah pra cá Pra cá Pra cá Saí por aqui Logo Ai Pra cá Quero mais Encontrar Pokémons Ruins Podia usar O Super Repel Nessa parte Mas Não vou Gastar Por aqui Tem muito Outros Lugares Que a gente Vai precisar Usar Então Beleza Vamos lá Pro lado Do ginásio Pokémon A gente Vai lutar Com alguns Treinadores Da parte De lá Vamos Entrar Num Tipo Numa Montanha Russa Também Batalhar Fazer Outras Batalhas Pra deixar O Sandile Ainda Mais Forte Até Mesmo Pra Evoluir Ele Pra Ele Ficar Se Tornar Um Crocoroque Se tornando Crocoroque Aí fica Bem mais Fácil Derrotar A líder De ginásio Tá Esse cara Não batalha Não sei se Essa aqui Batalha O melhor Da montanha Russa É Poder Gritar Com Pulmão Cheio Assim Bem Legal E Tô Aqui Oh Caramba Tô Falando Contigo Ei Sua Insolente Ah Tá Blá 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 Montanha Russa Todo Mão Fala Disso Que Estou Aqui Eu Eu Gostaria De Batalhar Sim Quero Batalhar Batalha Comigo Batalha 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 Finalmente Uma Batalha Preparas Para o Desafio Contra Dezembro É Modelo Disque Né Ai Caramba Flef Sandile Acaba Com Essa Flef Que Tipo De Ataque Vamos Usar Provocação Aqui Com Certeza Ela Vai Tentar Usar Um Ataque Vai Se Bater Quer Ver Agora Se Bate Se Bate Se Bate Se Bate Se Bate Ae Vamos Derrotar Ela Só Nisso Espera Vamos Usar Mais Uma Provocação Vai Aumentar Mais Ainda O Ataque Dela E Se Ela Se Bater O Dano Vai Ser Bem Maior Se Bate Se Bate Se Bate Se Flap Rui Rui Colocar Aqui Para Derrotar Ela O Magnum Mite Certo Magnum Mite Você Vai Aguentar Uma Pancada Tá Para Eu Ressuscitar O Meu Sandayo O Caramba Ressuscitar Diz Para Cá Revei Vem Sandayo Desculpa Aí Meu Não Sabia Que Ele I 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 Se Bate Ele Não Se Bate Se Bate Bate Se Bate Se Bate Bate Se Bate 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 Vamos Usar Contra Ela Bomba Sônica Gostou Dessa Bonitona Agora Tu Vai Se Bater Não É Possível Isso Mas Como Ela Não Se Bate Não É Possível Peraí 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 Usa o choque elétrico E acabe com ela Tem pouca vida É Ela conseguiu Aguentar Ah Ficou paralisada Beleza Não está mais Confusa Ai Vamos tentar usar O Bomba Sônica Que só Esse ataque Vai acabar Com ela Aí Beleza Conseguimos Derrotar A Fluffy Os pokémons Sobem de nível E derrotamos A modelo Enfim Te derrotei E agora Posso ir embora Tchau Tchau Me deixa Quê O que é isso Eu não me lembrava Dessa parte Que Legal Hein Esperava Por essa E aí Vai ficar Sone Olha só Que bonito Legal Imagem Legal Bem que Podia ser Em português Isso aí Que está Passando Nessa Legenda Não Inglês Que eu não Leio muito Inglês Nem Português De mirar Inglês Tá noite Tá de noite Que nem aqui Olha lá As estrelas No céu E a montanha Russa Que legal Ah então Essa batalha Que a gente Fez com ela É Pra Andar Na montanha Russa Ah tá Agora Estou me Lembrando Faz tempo Cara Muito Tempo Que eu zerei Esse pokémon White Eu nem Pensei Que eu ia Jogar Ele De novo Porque Fazia Muito Tempo Que eu Tinha Zerado Ele Ah Eu Tô Jogando Ele De novo Justamente Pra fazer Essa série Aqui No canal Está 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 sendo Muito Gratificante Muito Bacana Jogar Esse pokémon Porque É um Dos pokémons Que eu Mais Mais gostava Que eu Gostava Não Gosto Que eu Joguei Com Que eu joguei Foi muito Bacana Jogar E zerar Esse pokémon Se eu Não me Engano Eu zerei Esse pokémon Foi 2012 Foi Que eu Descobri Esse pokémon E comecei A jogar Zerei Cheguei A zerar Ele Três Vezes Pra você Ter uma Idéia De como Eu gostava Desse pokémon Que eu zerei Uma vez Duas Vezes Na terceira Vez Que eu Explorei Ainda Mais A gente Passaram Todos Esses Anos Agora Em 2018 Estou Aqui Eu É Tá Estou Aqui Agora Jogando Esse pokémon Com Vocês Eu Já Tinha Falado Com Ele Que eu Nem Percebi Acho Que eu Falei Isso Tá Lida De Mais Eu Tenho Uma Boa Notícia A Outra É Mar Tá A Mar Que Agora Mesmo Ela Não Está Aqui A Boa É Que Sei Onde Posso Encontrar Pode Encontrar Onde Cara Fala Se Não Estou Errado Deve Estar No Edifício Da Entrada Do Parque De Diversões Que Abriga Uma Montanha Russa Em Seu Interior Tá É Exatamente Essa Montanha Russa Que A Gente Tem Que Ir Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Na Montanha Russa Cadê Eu Acho Que É Aqui Não 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 É Aqui Ah Tá Tá Era Lá É Aqui Ou Lá É Lá Beleza Sim Eu Te Encontrei Lá Atrás O Que Tá Fazendo Aqui Primeiro Terá Que Montar Em Seu Vagão De Montanha Russa E Continuando Deverá Chegar Nas Plataformas Estas Serão Estes Serão Os Teus Pontos De Apoio Ali Terá Que Pisar Nos Interruptores E Mudar A Rota Em Certas Ocasiões Terá Que Derrotar Os Treinadores Que Vai No Vagão Para Poder Montar Nele E Assim Que Deve Chegar Ao Final Beleza Né Vamos Lá Vamos Lá Começar A Nossa Montanha Russa Para Batalhar Com Esses Treinadores Chato Treinador Ruim Tá Você Já É Treinador É Ou Não É Fala Comigo Eleza É Genial Eleza Esse É Nome Dela Eleza Outra Pessoa Se Comentaria Só Em Renovar O Ginásio Mas Ela Construiu Um Novinho Não Há Ninguém Como Eleza Ah É Beleza Vamos Pisar Aqui Nesse Torruptor A Gente Mudou A Rota Né Desse Desse Vagão Então Bora Pegar Ele De novo E ver Que parte Ele vai Dar Cadê Esperando Onde Tá Você Vagão Chegou E Aí Vamos Lá Aqui Beleza Eu Queria Batalhar Aqui Não Vamos Batalhar Com Ele Porque Eu Disse Vamos Batalhar Preciso Batalhar Para Ficar Mais Forte Mas Tu Não É Treinador Né Ai Josh Não Pisa A Quer Dizer Pisa Pisa Aí Pisa Aí Para A gente Pegar Um Vagão De Novo Vagão Venha Vagão Para Cá Cadê Esse Vagão Vem Cá Não Fuja Covarde Que Isso Que 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 Tal Como Foi A Sensação De Montar Numa Montanha Russa Eu Melhorei Minha Velocidade Na Você Vai Ver Já Não Vai Saber Nem Por Onde Vem Os Golpes Eu Quero Ver Mesmo Se Tu É Tudo Isso Pode Vim Então Prepare Preparo Para O Desafio Contra O Riquinho Roland Que Que Ele Mandou Blitz Zibra Tá Sandile Tu Pode Contra Essa Zibra Que Que Você Vai Fazer Você Vai Usar O Cavar Isso Garoto Desperto Perseguição Não Foi Capaz De Devotar O Sandile Tchau Alta Estima De Sandile Aumenta Quase Que Ele Vai Pro Level 28 Mas A 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 Não Me Perturba Macho Vamos Lá Segue O Baio Acaba Lá Para Lá Para 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 E Caiu Beleza Vamos Pisar Aqui Beleza Aí Já Tem Mais Uma Batalha Contra Essa Menina Então Venha Opa Nem Deu Para Ler O Que Ela Falou Acabei Apertando Aqui No Tá Eu Me Encontro Entre Os Privilegiados Dos Que Elisa Tem Treinado E Não Penso Em Deixar As Coisas Fácils Beleza Cara Eu Não Quero Nada Fácil Eu Quero Apenas Deixar Meus Pokémons Bem Mais Fortes Preparos Para Desafio Contra Dama Galetes Coletes Ai Mais Um Flap Chato Flap Chato Rui Sandai Eu Não Vou Ter Medo De Você Ficar Paralisado Então Usa Aqui Um Ataque Cavar Se Você Ficar Paralisado Cara Eu Te Dou O Des Paralisador Simples Assim Beleza Ela Está Acumulando Muita Carga Não Vai Lhe Servir De Nada Porque O Sandai Vai Lhe Derrotar Agora Foi Crítico Ainda Muito Bem Sandai A Autistema Dele Aumenta O Ataque Também Ele Vai Para O Nível 28 Apenas Um Level Apenas Um Level Para Você Evoluir Deixar Aqui No Ataque Mordida O Ataque Triturar É Praticamente É A Evolução Mordida É O Mesmo Ataque Melhorado Obrigado Por Sair Da Frente Agora A Gente Continua Nossa Busca A Líder De Ginásio Opa Montanha Russa Muito Bem Vamos Lá Tem Mais Treinadoras Aqui Vamos Batalhar Com Ela E Aí Oh Caramba Aqui Não Gostaria Buscando É Nós Estaria Buscando Pela Líder De Ginásio Por Casualidade Pois Estar Com Azar Porque Acaba De Sair Justo Agora Rumo Ao Ginásio Por Ter Chegado Até Aqui É Vou Te Dar Um Pequeno Mimo Toma Desparalizar Muito Obrigado Coloquei Na Bolsa De Remédios Tá Beleza Vamos Agora Para Lá Para O Ginásio Já Que Ela Está Lá Vamos Enfrentá-la Algum Alguns Treinadores Que São Parceira Dela E A Gente Vai Enfrentar Ela Vamos Lá Nosso Sandaio Está Por Nível De Evoluir Eu Tenho Certeza Que A 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 De Bom Grado Nós Iremos Aqui Pode Sair Da Bike Difícil Entrar Com Bicicleta Em Qualquer Lugar Mas Se Move Bem Mais Rápido É Difícil De Controlar Pode Curar Mais Pokémons Enfirmara Joy Vai Quebra Essa Para Mim Vai De Uns Segundos Eu Vou Curar Se Os Pokémons Eu Estou Obrigado Enfermeira Joy Agora Eu Posso Enfrentar O Ginásio Entende Que Esperamos Sua Visita Vamos De Novo Pegar Bicicleta E Rumo Ao Ginásio Pokémon Vai 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 Lá Vamo 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 Más Presta Más Presta Más Presta Más Chegar No Ginásio Ginásio Aqui Oh Sai Da Pai Entra E Aqui Está O Ginásio De Pokémons Elétricos Que Que É Carinha Que Tal Eu Te Surpreendi Falando Em Prata Este Ginásio É Um Cenário Deslumbrante Para Os Desfiles Da Alta Costura A Última Tendência Em Moda Bem Eu Vou Te Dar Uma Coisa Água Fresca Então Eu Acho Que Não Vai Ser Preciso Assim Eu Ia Dizer Que Não Ia Ser Preciso Mas Vai Deixa Fala Demais Já Tenho Primeiro Desafiante Que Tu Quer Te Dou As Boas Vindas Ao Ginásio Da Nimbasa De Nimbasa Nimbasa No Caso É A Cidade Né Pelo Menos Eu Acho Vamos Lá Para O Desafio Contra Essa Modelo Pode Vim Modelo Nicola Nicola Cada Nome Que Eu Vou Te Contar Já Vamos Enfrentar O Ele Kid Né E Esse Ele Kid Galera Ele Sempre Tem Um Ataque Ele Sempre Tem Um Ataque Tipo Lutador Né Esse Ataque Lutador Sempre Nos Prega Peça Porque É Super Eficaz Contra O Sandile Olha Ela Uma Cunha Só Que Ela Trocou Ele Ele Kid Na Hora Do Ataque Mas Você Ferrou Porque O Nosso Sandile É Bem Forte Ainda Mais Contra Esses Pokémons Elétricos Fracos De Bandeirantes Não Não Quero Mudar Vou Continuar Com Sandile Ainda Mais Que Ele Aumentou O Ataque Dele Então Sandile Acabe Com Esse Bicho Use Cavar 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 Que Bom Cavar Ah Só Quer Usar Esse Ferrou De Novo Bicho Rui Ai Ele Tem Estática Beleza A gente Usa A gente Usa O Nosso Nosso Desparalisante Sandile Vai Evoluir Ah Beleza Galera Nosso Sandile Vai Evoluir Para O Crocorock Vamos Ver A evolução Do Nosso Sandile E Sandile Está Evoluindo Parabéns Parabéns Seu Sandile Evoluiu Para O Crocorock Show De Bola Agora Sim Eu Quero Ver Quem É Que Vai Parar O Crocorock Quem É Que Vem Quem É O Próximo Mas Primeiro Curando Sandile Da Paralisia Sandile Não Agora É Crocorock Beleza Crocorock Não Está Mais Paralisado Espera Não Aqui Pokémon Vamos Pegar O Item Dele Mover E Vamos Dar Para O Pokémon Mais Fraco Quem É O Graulite Óbvio Né Vamos Lá Quem É O Próximo É Você Então Venha Quero Lenha 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 Venha Venha Quem Tu Quer Que Tipo De Beleza Tem Um Treinador Surpreenda Me Então Tá Tu Vai Ver Como Vou Te Surpreender Deixa Derrotar Só Com Crocorock Então Venha Sua Modelo Modelo Ruim Mandou Flap Tá Crocorock Vamos Para Sua Primeira Batalha Crocorock Usa O Kava Crocorock Usa Kava E foi Para Para Derrotar O Flap Ah Aí Sim Crocorock Aumentou Ali A Autoestima Dele O Ataque Dele Aumenta Ainda Mais Growlite Level 21 Growlite Quer Aprender Presa De Fogo E Vai Aprender Vamos Colocar Aqui No Lugar Do Pode Ser No Lugar Do Reverso Até Crocorock Aprendeu Presa De Fogo Blitzer Ah Beleza Pode Mandar Essa Girafinha Que Eu Já Sei Ah Não Zebrinha Aliás Ela É Bem Fraquinha Mais Um Cavar Crocorock E Acaba Que Sua Zebrinha Zebrinha Ruim Tchau Zebrinha Desculpa Aí Beleza Conseguimos a derrota Bem Facilmente Até Que Foi Fácil Vamos Vencedor Agora Só Falta Enfrentar Mais Uma Se Eu Não Me Engano Se Não É Mais Uma É A Treinadora Pokémon Agora A Líder Aliás Do Genásio Ah Não Tem Mais Uma Ali E Aí Venha Venha Vem cá Você Vai Ser A Próxima Ser Derrotada O Espetáculo Está Perto De Concluir Mas Eu Me Encarregarei De Provar Se Você Merece Compartilhar Pelo Palco Com A Maravilhosa Eleza Tá O Nome Da Tua Líder É Muito Feio Só Isso Preparo-se Para Um Desafio Contra A Modelo Em Better Já Mandou A Girafinha Para De Falar De Girafa Para Zebra É Zebra Foi Foi Mal Meu Toda Vez Eu Me Confundo Mas Tu Só Se Confunde Falei Usa Cavar Agora Ela Já Iam Usar Nitro Carga Não Conseguiu Usar Porque O Crocorock É Muito Forte Aumentou O Ataque Dele Esse Pokémon É Muito Forte Viu Como Valeu A Pena Procurar Ele Todo Aquele Tempo Que Tivesse A Habilidade De Aumentar O Ataque Habilidade De Autoestima Agora Vocês Sabem Por Que Eu Queria Aquela Habilidade Justamente Para Isso Opa Cavar De Novo Usou Aquele Sataki Muito Chato Mas Não Vai Ser Muito Não Vai Adiantar Tanto Porque Eu Acho Que Crocorock Vai Derrotá Exatamente Conseguimos Derrotar Mais Uma Um Das Treinadoras Que Ela Usa E Vamos Enfrentar Agora A Líder Do Ginásio De Pokémons Elétricos A Eleza Vamos Até Lá Olha Olha Só Que Bacana É Mas Que Legal Essa Luta Contra Ela Vamos Lá Com Todo Gás Eu Vou Contra Você Eleza Parabéns Chegou ao palco principal Minha querida equipe Pokémon Ou Da tua Qual brilha com a luz própria Agora Saberemos Roniudo Contra Eleza Essa É A Luta De Verdade Prepare-se Para Para O Desafio Contra Eleza Ela Já Mandou Emolga Ai Não Esse Emolga É Chato Meu Eu Acho Que Crocoroc Consegue Derrotar Ele Não é Crocoroc Isso Mesmo Senhor Não Acabe Com Ele Deixe Com Comigo Senhor E Tritura Ah Muito Bem Gostei De Ver Crocoroc Mais Um Tritura Ataque Rápido Ataque Rui E Tritura Emolga Derrotado Já Era Para Você Emolga O Crocoroc Sobe O Ataque Dele Show De Bola Grow White Subiu Dível Mandou A Flaff Já Viu Que Vai Perder Né Usar Usar Cavar E O Cavar Tentou Usar O Golpe Baixo Se Ferro Se Ferro É Só Você Dançou Flaff Flaff Foi Derrotado Subiu Mais Ataque Do Crocoroc E Foi Para O Nível 30 Cara Ele Ficou Bem Forte Velho Pode Vim Zé Brica Se Descrita Crica Rapaz Agora Essa Vai Ser A Batalha Mas Como Nosso Crocoroc Está Bastante Forte Eu Acho Que Ele Consegue Derrotar Ela Só Com Golpe Vamos Ver Ai Aguenta 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 Isso Beleza Ela Aumentou A Velocidade Mas Vai Ser Derrotada Apenas Com Golpe Crocoroc Que Eu Tô Confiando Em Ti Cara Acabe Com Ela Só Com Golpe Só Com Golpe Só Com Golpe Foi Super Efetivo Conseguimos A Vitória Até Que Enfim Derrotamos Esse Ginásio Que Dessa Cidade E Até Que Foi Bem Fácil Galera Por Que Porque A Gente Treinou Treinou E Treinou E A Única Coisa Que Poderia Acontecer É A Gente Vencer Né Com Facilidade Ah Você Derrotou A Eleza Mas Tu É Eleza Mesmo Sai Fora Bem Será Possível Tem Superado Minhas Expectativas E Ainda É Mais Fascinante Que Eu Pensava O que Tu Pensava Vem Quase Que Quase Que Me Acabo De Tanta Emoção Com Esse Estilo De Luta Tão Cativante Toma Para Você A Insignia Trovão Beleza Muito Obrigado Eu Mereci Eu Mereci A Quarta Insignia Faltam Apenas Quatro Conseguimos Olha Nossa Foto Lá Atrás Que Bonito Que Alegria Que Beleza Olha Ela nos Deu Ataque Tm Troca Elétrica Então É O Segundo Agora O que A gente Vai Fazer Galera É Terminar O Vídeo Por Aqui Obrigado Você Que Assistiu Até Agora Esse Vídeo Muito Bacana Eu Gostei Muito Desse Episódio Espero Que Vocês Também Tenham Gostado Um Grande Abraço Do Ronildo Play E Até O Próximo Episódio De Pokémon White Toys Até A Próxima Valeu E Fui